Não fez sua tarefa! Você tirou um F! Eu já sei tudo! Eu não preciso vir pra escola! Serei uma cozinheira! Uau! Oi! Oi! Obrigado! Quero esse! Ah! Fácil! Yummy! Yummy! Aqui! Ah! Ah! Prova! Prova! Ai! Tá doendo meu estômago! Ai! Meu estômago! Ai! Não pode servir isso! Terei que fechar seu restaurante! Ai! 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 Eu serei uma médica! É muito fácil! Doutora! Você pode me ajudar? Ah! Vem aqui! Ah! Deve ser o dente! Ah! Muito bem! Eu preciso... Deixa aqui! Hehehe! Abre um pouquinho! Está pronto! Ah! Ainda está doendo? Sim! A dor não está aqui! Ela está aqui! Ah! Eu acho que eu me confundi! Deixa eu tirar mais um! Abre a boca! Aqui! Prontinho! Ah! Ops! Seria uma veterinária! Posso entrar? Sim! Bem aqui! 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 Parece que está tudo bem! E esse também! Então vamos dar um banho! Miau! Mas é a perna que está doendo! Acho que precisa de um medicamento! Esse ou esse? Ah! Tanto faz! Prontinho! Eu disse que seria fácil! O que você fez com o meu cachorro? Por favor, me ajude! Ah, não! Você não pode fazer isso! Já chega! Tá bom! Não consigo fazer nada! Preciso voltar da escola! Posso estudar aqui, por favor? Com certeza! Vamos estudar o máximo que puder! Uhum! Uhum! Papai! Aham! Uau! Presente! Aham! 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 Ah! Cadê os presentes? Achei que tava aqui! Ah! Ele deve ter guardado! Uhum! Uau! Aaaaaaah! 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 O que você tá fazendo aí? Desce daí! Vou te ajudar! Cadê os presentes? Que presentes? Eu não sei do que você tá falando! Bem, eu vou continuar procurando! Pegadas! Aaaaaah! 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 Aaaaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! O que está acontecendo? Parece que eu estou chegando perto! Uaaaah! 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 Que fofinha! Uaaaah! 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 Eu te achei! Estragou a surpresa! Encontrou todos os presentes! Não! Hahaha! Não! Oi! Enche! Aaaaaah! Aaaaaah! Ah, cansei Papai Oi meu amor, o que foi? Eu quero ser uma cabeladeira Ah, tá bom, tá bom, peraí, peraí Aqui meu amor, com isso você vai poder trabalhar Vem, vem, vou te mostrar uma coisa Olha o que eu preparei pra você Pode entrar Olá, aqui é o salão de beleza? Sim, pode vir, sente aqui Obrigado Pode deitar Cadê você? Cadê? Tô aqui, tô aqui Está pronto, olhe Eu fiz o meu melhor pra ele gostar Papai, papai, papai O que aconteceu, minha querida? Eu quero cozinhar Quer ser uma cozinheira? Sim Espera aí, espera aí, só um minuto Então, bom trabalho, chefe Aqui é o restaurante Restaurante Eu tô com fome Sim, sente aqui Tá bom, obrigado Pode escolher Ah, tá Nice Não vem aqui de novo Está pronto Está pronto Ah, obrigado Você gostou? Muito bom Ainda não deu certo O que acha de ser uma modelo? Sim Pega Pega Papai 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 Ai, ai, ai Nada tá dando certo O que acha de ser uma cantora? Sim Pra você Minha cantora Let it go Let it go Tá, já chega! Talvez uma médica? Não, melhor não, melhor não! Ah, talvez uma engenheira? Não, isso não é legal! Tá na hora da escola! Sim! Vamos, rápido! Não é suficiente! Vou pedir mais pro papai! 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 Preciso de dinheiro! Me dá algum dinheiro? Hum... Claro, Stacy! Vem cá! Primeiro limpe essa bagunça da festa! Depois eu te dou seu dinheiro! Pegue! Eu não quero limpar isso! Trabalho! 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 Que trabalho! Olá! Oi! Quero ser uma guarda! É um trabalho fácil? Aqui tá seu uniforme! Aqui tá seu uniforme! Obrigadinha! Uau! Exatamente! Alguém não cumpriu as regras! Fique quieto! Fique quieto! Fique quieto! Eu disse silêncio! Chegue... Hum... Hmm... Tsss! 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 Não, 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 não! Oh oh! Entre! Mais rápido! Não quero! Agora! Vai! Não quero mais ser uma guarda! É muito difícil! Enfermeira? Take your uniforme! Maravilhoso! Maravilhoso! Stacy é enfermeira! Yeah! Estou pronta! Vamos! Entra aqui! O que está acontecendo? Aqui! Aqui! Beba isso! Beba! Tenho uma ideia! Já sei! Eu posso te assustar! Tenho uma ideia! Já cansei de ser enfermeira! Pode escolher outro! Agora eu quero esse! Bem-vindo aos correios, galera! É um ótimo trabalho! De quem é essa carta? De quem é? Onde casa? Você tem uma carta! Ah não! Um cachorro! É melhor ir para casa! Bom trabalho, Stacy! Você ganhou seu dinheiro! Yeah! Cadê meu gatinho? Ele se perdeu! Alô? Alô? Pode falar! Estou ouvindo! Alô? Oi! Eu estou aqui! Oi! Eu perdi o meu gatinho! Eu vou achar ele! Não se preocupe! Ah! Essa! Essa! Oh-oh! Ah! Não! Ali! Eu encontrei! Eu encontrei! Eu achei ele! Aqui! Pegue! Isso é um cachorro! Eita! Eu vou continuar procurando! Miau! Miau! Gatinho! Oh! Perfeito! Oh-oh! Onde está o meu gatinho? Tá aqui! Eu achei! Eba! É um cachorro! O meu é um gatinho! Gato! Gato! Tá bom! Tá bom! Vá atrás dele! Ui! Oh! Rosquinhas! Hum! Dormindo! Ei! Acorde! O que foi? O que foi? Olha! É o meu gato! Aqui! Pegue ele! Muito obrigada! Alô! Pode falar! Oi! Por favor! Meu gatinho sumiu de novo! Oatul! Arfum! Oatul! Oatul! Trabaja! Tudo bem Panco! Trabaja! Obrigado.